O sonho de muitas famílias é ter sua casa própria e quem já tem de reformá-la. Para ajudar essas pessoas, a Caixa Econômica Federal lançou o plano de financiamento Construcar, que funciona em duas fases. A primeira se chama Utilização, que é a realização da compra do material de construção. Durante esse período, que pode durar de dois a seis meses, você paga apenas os juros das compras feitas. E a segunda fase é conhecida como Amortização, ou seja, o pagamento mensal das prestações até a quitação do financiamento. Ela começa assim que a primeira fase acaba e pode durar até 60 meses. E as prestações mensais das duas etapas serão debitadas na conta corrente da Caixa. E ontem foi anunciado que as taxas de juros para o Construcar foram reduzidas e os prazos de pagamento ampliados. A partir de agora, a taxa mínima, que era de 1,96% ao mês, passará para 1,40%. E a máxima de 2,35% para 1,85% ao mês. E o prazo de pagamento estará ampliado para até oito anos, com a opção de seis meses de carência para execução da obra. Essas alterações aconteceram devido ao baixo rendimento das vendas de materiais de construção em todo o país. Isso fez com que as projeções de crescimento para 2012 caíssem, pois, segundo a Caixa Econômica, as condições de créditos estavam pouco atrativas aos clientes. Segundo a Caixa, nos últimos cinco anos, o plano Construcar atendeu a mais de um milhão de famílias com volume de financiamento de 15 bilhões de reais. E para 2012, ainda dispõe de um terço do valor para esta linha de crédito. Este tipo de financiamento é disponibilizado por meio de um cartão magnético que pode ser usado em lojas de materiais de construção credenciadas. Além da compra do material, o Construcar também se destina à aquisição de móveis embutidos e sistemas de aquecimento solar.